Pessoal, eu vou contar pra vocês como foi meu dia hoje. Meu dia foi um dia muito abençoado, como sempre. Eu acordei 7 horas da manhã, tomei café. Na verdade, não tomei café, eu comi alguns docinhos que sobrou do meu aniversário pela manhã. Daí eu me arrumei, lavei o rosto e coloquei meu uniforme de trabalhar. Saí aqui de casa, acho que se não me engano, eram umas 8 horas. Cheguei lá, era 8h20. Daí trabalhei hoje o dia todo. Daí eu cheguei em casa e fui mexer com o chocotone. Fiz a massa, eu só troquei de roupa, tirei meu uniforme, comi alguma coisa no café da tarde. E já fui colocar a mão na massa. Literalmente, fui colocar a mão na massa, porque eu fui fazer o chocotone. E ganhei um presente da minha amiga, do meu trabalho. Ainda continuo ganhando presente do meu aniversário. E tá sendo maravilhoso. Ganhei uma caneca. É bem bonita essa caneca. Vou mostrar pra vocês o chá da embalagem aqui. Ela dá a impressão que é de alumina, só que não é. Ela é de porcelana. Tá bem ruim de sair daqui. Olha que bonita. Ela é bem espelhada. Gostei bastante. E se vocês quiserem ver, eu postei vídeo ontem. Eu mostrando pra vocês o presente que ganhei meu aniversário. E daí fui trabalhar, voltei do trabalho. Não mexendo no cachorro. Daí tomei café e fui mexer com o chocotone. Ainda não coloquei pra assar o chocotone, por causa que tá crescendo a massa. Eu vou acordar amanhã pela manhã. E vou colocar já no forno pra assar. Meu dia foi esse. Não tive muita coisa pra fazer assim de diferente. Só trabalhar e fazer o chocotone. Meu Deus, olha o estado que tá minha TV. Cheio de pó. Eu vou comprar um suporte essa semana pra colocar na parede. Pra eu poder assistir. Antes que estrague. De fui. E coloquei meu chinelo novo que eu ganhei da minha prima. Chinelo branco, muito bonito. Tô me sentindo nojo. E tem ali no chão algumas coisas minhas. Eu tenho que dar uma organizada aqui no meu quarto. Eu queria ver com vocês o que vocês acham. Tô pensando em fazer um sorteio. Em meu Instagram. Sorteando 5 bolos no pote. Pra quem é inscrito no meu canal que mora em Ponta Grossa. E eu vou sortear o bolo no pote de 4 leitos com gelé de morango. Que é o carro-chefe dos meus bolos. E eu sempre gosto de estar fazendo sorteio. Eu dei uma parada com o sorteio dos doces. Mas eu quero voltar mais pra frente. A sortear. E quem é inscrito no meu canal. Então é esse o meu vídeo. Um vídeo curto. Mas eu quis mostrar pra vocês. E falar pra vocês o que eu fiz no dia. Um grande abraço. E até amanhã. E aí Amém.